Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje o passo a passo vai ser uma torre de eletrodoméstico com madeira reciclada aí de construção. Então se você tem uma tábua dessa que tá dando mole aí na sua casa, pega e vamos logo fazer um armário aí pra organizar os seus eletrodomésticos. Então vamos lá que eu vou te mostrar como que se faz. Então aqui a gente comprou parafuso, compramos aqui rodinha, aí a gente escolheu essa rodinha aqui que tem esse freio aqui né, pra travar. Compramos aqui o esquadro, lixa, compramos também essa cola aqui ó, pra ajudar aí na hora de parafusar a gente coloca a cola que assim fica bem resistente. Então gente, é isso. Vamos lá então. Aqui a gente desceu lá da laje, essas madeiras aqui ó, que são tábuas de construção. Então tá bem suja de cimento e tudo. A gente pegou a que tá mais retinha pra gente tá fazendo esse trabalho. Então são essas duas tábuas aí que a gente vai tá usando. A gente vai fazer aqui no quintal mesmo e colocamos essas cadeiras como base né, e ali ó, a gente mediu da ponta da tábua até aqui ó, e a gente vai marcar na altura de 1,90. Então meu marido vai marcar aqui, porque na verdade vai ser ele que vai fazer, eu vou ser só cinegrafista. Então ele vai fazer aí na medida de 1,90. Vai cortar as duas tábuas nesse mesmo tamanho. Então aqui a gente marcou dos dois lados pra ficar bem certinho a medida e agora é só riscar. A gente tá medindo o esquadro, mas na verdade a tábua tá fora do esquadro. Mas mesmo assim a gente vai cortar conforme o alinhamento que a gente alinhou de 1,90. Cortamos um aqui na medida de 1,90. Como eu disse pra vocês, agora a gente vai cortar a outra. O marido já cortou já as madeiras na medida de 1,90 e agora ele vai passar aqui essa lixa 80. Se você tiver uma mais grossa, usa mais grossa pra depois dar acabamento com uma mais fina, tá? Como a tábua tava muito suja de cimento, igual essa daqui, ó, aí o que que ele fez? Ele passou a faca mesmo, que a gente não tenha a ferramenta certa, pra tirar o excesso, pra poder vir lixando. Ele começou a lixar aqui, só que tava dando muito trabalho, porque tinha muito cimento na tábua. Então ele vai passar, já passou já a faca tirando o excesso e agora vai vim com a lixa 80 pra tá aí lixando toda a peça. E aí Cafézinho muito gostoso, muito bom! Isso aí gente, o café é o combustível dele, então tem que ir regando com café para poder fluir bem. O marido já lixou aqui as tábuas de R$ 1,90. Todas as duas tábuas, frente e costa, está tudo lixado. Agora a gente vai mostrar para vocês aqui a nossa ideia para você entender direitinho. Eu vou colocar uma com a outra aqui para você entender. Então aqui ó, eu já posicionei aqui, não tá parafusado, tá só equilibrando aqui, tá? Aí o que meu marido fez? Meu marido pegou o lápis e veio lá ó, bem aqui ó, olha só, bem aqui ó, e fez o risco. Só que como eu coloquei de ponta cabeça, é esse risco aqui ó. Mas foi isso que ele fez, tá? Ele pegou e tirou de fora a fora. Para quê gente? Para entender, para ter noção aqui ó, do espaço que vai ficar sobreposta uma a outra. Porque olha aqui ó, tá vendo? Então para saber onde vai fazer os pré-furos, para poder furar na madeira e fazer essa cantoneira aí. Então eu vou mostrar passo a passo para vocês. Então aqui ó, como eu mostrei para vocês, ele tinha feito esse risco, deixa eu ver se foca. Aqui ó, o risco com o lápis, né? Para saber o trespasso da madeira. E aqui ele fez o pré-furo. Então a gente fez a olho mesmo e ele furou seis furos, tá? Então se precisar de mais, a gente coloca mais, mas eu acho que isso vai ser o suficiente. Então agora é colocar ela de canto, igual ela estava posicionada naquela, daquela forma que eu mostrei para vocês, e parafusar. A gente não vai fazer o pré-furo nessa daqui que vai, porque a gente já fez o teste na madeira e ela não rachou. Mas se você tiver medo, pode aí fazer o seu pré-furo na outra madeira também. Lembrando que aí tem que coincidir os furos aqui, tá? Aí você posiciona uma com a outra e já faz o pré-furo que sai tudo na mesma medida. Na parte que não foi riscada, a gente vai passar cola de fora a fora na madeira. Na parte de cima mesmo, olha só. Vou mostrando para vocês. A cola que a gente está usando, a gente está usando essa PVA. Mas você pode usar cola escolar também, ou cola para madeira, vai fazer o mesmo efeito. É só mesmo para realmente deixar a colagem mais forte, né? Vai usar o parafuso e também a cola. A gente vai estar usando para parafusar esses parafusos aqui, eu não entendo de polegada. Mas esse parafuso aqui, ele é de 3,5. Não está focando, né gente? Aqui ó, parafuso de 3,5. Esses parafusos em preto que eles costumam ser mais resistentes. Então, a gente vai estar aí parafusando agora uma parte na outra. Música 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 Aqui a gente já parafusou, né? Meu marido parafusou tudo, deixou aí de canto, né? Está em formato de canto. Então, ficou desse jeito. Agora, a gente vai tirar a medida aqui, ó. Daqui até aqui. Eu não sei qual a medida que você vai estar usando aí. Mas aí, você mede assim, ó. Aqui e aqui assim. Para você tirar a medida certinha para ficar só para a teleira. Aqui a gente fez da seguinte maneira. A gente fez de 1,90. Aí, a gente mediu os eletrodomésticos. Então, uma altura vai ficar de 45 centímetros e três de 35 centímetros. Três ou quatro, amor? Acho que é três, né? Então, eu vou mostrar para vocês. Vou mostrando tudo incerto para vocês. Então, é só tirar a medida daqui e daqui. Então, você precisa tirar essa medida depois que está a cantoneira pronta. Para você saber a medida exata. Aqui a gente já cortou o que vai ser a nossa prateleira. Ali não está colocado direito. Porque precisa de encaixar bem direitinho lá, né? Mas só mesmo para vocês terem uma noção. Essa tábua que a gente está usando é a de 30 centímetros de construção. Aqui, ó. Nessa daqui, ela ficou com a medida de... Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui. 30 centímetros, olha só. 30 centímetros certinho. Essa outra aqui já foi um pouco menor, porque foi aquela que ficou na parte de dentro. Então, ela ficou com 28,5. Olha só. 28,5. Então, a gente cortou as prateleiras, já lixou. E agora, a gente vai parafusar. Para ficar tudo certinho na altura que eu já disse para vocês que depois de tudo parafusado, eu vou mostrar para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Todas as tábuas que vai ser a nossa prateleira já tá lixada. Então, agora é só parafusar lá naquela base, igual a gente fez com aquela mais de baixo e aquela mais de cima. Aqui nessa base, a gente vai começar a colocar. Então, aqui ó, eu medi a altura de 35 cm lá de cima, até aqui ó, e fiz a marcação aqui, que vai ser onde a gente vai pregar. Então, a gente vai pregar de 35 em 35 cm. Então, pregou essa daqui, mede 35 cm, vou voltar a riscar novamente, vou pregar outra novamente, e assim vai indo até chegar lá no final. Já colocamos aqui as prateleiras, igual eu tinha falado para vocês, a gente mediu tudo e colocou, e ficou desse jeito aqui ó, gente. Agora, o que tá faltando é colocar as rodinhas, e a gente vai colocar agora, para ele já ficar finalizado, que já foi passado o lixo de acabamento. Então, já tá prontinho, é só mesmo colocar as rodinhas agora. Se você quiser colocar pezinho, tudo bem também, mas a gente vai colocar rodinha, que assim fica mais fácil na hora da limpeza. Se você quiser colocar o lixo de acabamento, você vai colocar o lixo de acabamento. Já colocou aqui as quatro rodinhas, e ficou desse jeito aqui ó, ficou bem legal, gente. Prontinha, já finalizado aqui, o nosso armário, a nossa torre de eletrodoméstico, e olha só como que ficou. Ficou com a rodinha, amor, gira lá para o pessoal ver. Olha só, gente, tanto que ficou prático, deixa eu afastar mais aqui para você ver. Olha, muito prático mesmo com a rodinha, bem lixadinha, ficou linda demais, ficou do jeitinho que eu queria. Isso é uma arcinerta de parabéns. Gente, ficou linda, olha só. Muito boa mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado, se tiver gostado, deixa o joinha aí para a gente, que assim você ajuda na divulgação do canal e a fortalecer a gente aqui. Então, beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.